Oi pessoal, bem-vindos de volta. Nesse vídeo vou falar três sites que você se cadastra e recebe produtos em casa para testar e também para divulgar nas suas redes sociais. O primeiro deles se chama Home Testa. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui no card para vocês, que estou explicando mais detalhes sobre como você faz o cadastro e participa das campanhas. O segundo site para vocês é o The Insiders, que eu sou completamente apaixonada, não que eu não seja pelos outros dois. Mas o Insiders, assim, eu gosto muito desse, muito mesmo. E é super simples também, você faz cadastro e fica acompanhando no próprio site deles se tem novas ofertas e também recebe por e-mail, tá? Quando tem alguma oferta nova. E aí você se inscreve na que aparecesse, caso você se identifique. E se você for escolhido, eles te mandam o e-mail, passando todas as informações de como você deve proceder para fazer a campanha. Aí nesse site também você vai receber os produtos e vai tanto fazer lá para redes sociais, como também fazer algum acho que você não precisa divulgar na sua rede social, você só faz mesmo o teste e depois dá sua opinião sobre eles. E se a gente, todos eles, o produto fica com você. Então você recebe e é seu. Só precisa mesmo testá-los, divulgar alguns casos na rede social e outros. Só faz o relatório final e cumpre lá no prazo que é que tá tudo certo. O terceiro site se chama Squid Squad. Mas assim, ele também é muito legal. Nele aqui você tem chances tanto de você fazer divulgação, receber produto em casa e fazer divulgação em rede social, ou também de fazer campanhas que você recebe de um dia. Sim. Mas nesse aqui, especificamente, pra você fazer campanhas que são pagos, geralmente eles exigem uma quantidade boa de seguidores, principalmente no Instagram. Então, nesse caso, eu nunca fiz ganhando dinheiro, porque eu tenho poucos seguidores. Então, eu nunca consegui me qualificar pra nenhum. Umas que recebem dinheiro, mas as outras que recebem produtos em casa, eu já fiz algumas e são maravilhosas. Empresas super conhecidas e muito fáceis, sabe? Muito fáceis de trabalhar e muito fáceis de divulgar, assim, eu super recomendo os três sites. Uma pergunta que você deve estar se fazendo é, será que eu preciso de muitos seguidores? Gente, eu tenho poucos seguidores em todas as minhas redes. E isso nunca foi o empecilho pra mim pra conseguir essas campanhas, tá? Então, assim, é como eu disse. Tem algumas que eles realmente pedem uma quantidade mínima de pessoas seguindo, tipo, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil da primeira campanha, que geralmente essas é pra receber um dinheiro. Porque, vamos lá, essas campanhas de receber dinheiro, muitas vezes você precisa de visualizações, uma quantidade de visualizações mínimas, que geralmente é um pouco alto. Uma quantidade de cliques no teu feed lá, pra você fazer a sua publicação. Então, querendo ou não, você vai ter que ter uma quantidade de seguidores ali, bem legal, pra poder dar essa entrega pro que o cliente pede. Então, sim, em algumas campanhas você precisa ter uma quantidade grande de seguidores, mas a maioria, gente, sim. Se for praticamente pra testar produto, isso não é importante. Praticamente, tem alguns que pedem pelo menos 1 mil seguidores, outros pedem 2 mil seguidores. Eu mesmo não tenho nem 2 mil seguidores no Instagram. Eu também não tenho nem 2 mil seguidores no TikTok. E eu sempre fiz campanha pra esses sites, independente da quantidade de seguidores que eu tenho. E outra dúvida também que pode ser a dúvida de vocês é... Será que só mulher pode participar? O homem também pode? Gente, tanto mulher quanto homem pode fazer as campanhas. Lógico, tem alguns que são bem específicas pras mulheres e tem outros que especificam bem pra homens. Um, uma campanha mesmo na homens que você tava tendo era pra barba. Então, você recebia, se não me engano, você recebia o produto pra barbear e usava ele. Depois você fechia o relatório e enviava pra ele sobre a sua opinião em relação ao produto. Então, assim, e tem outras, né, que nem às vezes foram ministros pra mulheres e tem outras que são neutros, tipo produto de limpeza. Eu fiz uma que era pra produto de limpeza e que no meu grupo do WhatsApp, que a gente participou do meu grupo do WhatsApp, pra poder mandar notificações, orientações, bem bacana. E no meu grupo tinha homens, lógico, a grande maioria eram mulheres, mas tinha homens, sim. Então, não, não é só homem pra mulher. E também não, não é só pra quem tem muitos servidores. Você precisa realmente ter uma rede social ativa, precisa estar, que eles sejam abertos, né, clicar o Instagram, o TikTok, não seja privado, porque eles querem olhar, eles querem acompanhar a métrica das tuas divulgações quando assim for. E esses três sites, assim, funcionam super bem. Então, essa é a liga que eu tenho pra dar pra vocês hoje. Bem, eu espero que vocês consigam se cadastrar, que deem certas campanhas pra vocês, como não dá pra mim também. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que é um prazer respondê-las. Gente, até o próximo vídeo, que um beijo no coração, hein? Tchau!